E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo de Roblox aqui no canal com a Úrsula! E hoje nós vamos jogar o jogo Dinossauro Hunter, que nós vamos ter que fugir de um dinossauro. É uma espécie de Murder, mas na era Jurássica, gente, que eu achei sensacional porque eu sou apaixonada por dinossauros. Me diz uma coisa, tu vai me ajudar? Vai, tu vai me ajudar? Olhem só, nós podemos votar pelo próximo mapa. Vamos votar em Facility. Deixa eu ver aqui como que vota, gente, não sei. O jogo está começando, é a primeira vez que eu vou jogar e eu estou super ansiosa. E gente, lembrando que se vocês gostam de vídeos de Roblox, se vocês gostam da participação da Úrsula, já deixem muito like no vídeo. Meu amor, se inscrevam no canal caso não estejam inscritos. Ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Úrsula, já vai começar a nossa primeira partida. O que será que nós vamos ser? Olha só! Ô minha Nossa Senhora, eu sou uma sobrevivente, eu sou uma civil, eu sou uma pobrezinha que não tem arma para me defender. E o dinossauro, ele sobreviveu e ele vai escapar daqui, Úrsula. Ai, Úrsula, nós temos que fugir. Você está torcendo pela mamãe? É um raptor! O raptor é um dos piores dinossauros que tem, um dos mais ferozes. Por mais que o T-Rex seja grande e mortal, o raptor é muito rápido e muito furioso. Olha só, ele já está começando a levar danos. Úrsula, eu vou fugir. Eu vou fugir, eu não tenho arma para me defender. Eu tenho que contar com a ajuda dos soldados. Exatamente, os soldados é que tem que nos defender, né, Úrsula? É. E matar o dinossauro. Eu vou fugir do dinossauro. Pois é, Úrsula, que coisa. Olha que mapa mais da hora, gente. Vamos ir lá tomar um banho de cachoeira? Vamos? Olha só, o dinossauro, ele está levando dano, mas não tanto dano assim. Úrsula, nós temos que sobreviver, Úrsula. Nós temos que ficar vivas. Ai, vamos tomar um banho aqui de cachoeira. Olha aqui, está tudo embaçado, tudo nevoado por causa da água, gente. E a água? A água, meu amor. Eu vou ficar esperando o dinossauro aqui, tá? Será que ele vai aparecer? Onde será que ele está? Eu estou achando, gente, que todo mundo morreu. Ah, ele está levando mais dano. Olha, encontramos fóssil de dinossauro. Que espécie será que era essa? Que legal. Eu não sei se nós fomos teletransportados para a época jurássica ou se simplesmente os dinossauros ressurgiram no nosso mundo. Será que eles foram geneticamente modificados ou clonados? O que será que aconteceu, Úrsula? O que? É, para os dinossauros terem voltado assim, né? A vida. O raptor está quase morrendo, gente. Eu sei que eu sou imprudente, eu sei que eu deveria ficar escondidinha, mas eu estou muito curiosa para descobrir o que é que está acontecendo nessa cena de batalha de holocausto. Olha ali! O tiroteio está ali. Eu vou ficar aqui, ó, espreitando. De longe. Faltam menos de 50 segundos. Será que o dinossauro está lá embaixo? Será que ele estava onde nós estávamos? Meu Deus, nós estamos vendo tiros dos soldados. Onde será que o dinossauro está? Gente, nós nos salvamos! Porque ele estava perto de onde nós estávamos. Que loucura! E por que será que ele não está vindo vir capturar esses soldadinhos, gente? Vamos pular aqui. Olha que bonito esse lugar. Uau! Tu está cantando, meu amor. Que música tu está cantando? Vamos ver. Onde está o dinossauro? O pessoal está caindo lá embaixo. Olha só. Quatro segundos! Quatro segundos! Dois, um e... Acabou! O tempo acabou. Quem será que ganhou? Será que foi o dinossauro? O dinossauro foi morto! Nós conseguimos! Eu salvei a Úrsula. Gente, você está salva, meu amor. Você não foi comida por um dinossauro e nós sobrevivemos. Sim! Que alegria, gente! Eu quero ver uma explosão de likes nesse vídeo. E vamos aguardar a próxima partida. Meu Deus, Úrsula! O jogo começou! Eu sou um dinossauro! Nós precisamos comer os humanos que estão ao nosso redor! O dinossauro! Eu não acredito! Como é que eu faço para comer eles, Úrsula? Nós precisamos quebrar aqui, ó. Nós precisamos quebrar aqui o nosso portão. Vamos quebrar, tá? O portão está quebrando. 40% de saúde do portão. 20% de saúde, tá? Olha! Tem alguém ali! É um soldado! Nós temos que comer o soldado! Vamos comer o soldadinho! Tá? Como que faz para comer, gente? Será que é aqui mesmo no mouse? Será que eu tenho algum poder especial? Gente do céu! Olha! Olha! Estou comendo! Estou comendo! Eu estou comendo! Ai! Ele está grudando no portão! Fica mais difícil de comer! Ai! Meu Deus! Eu estou levando muito tiro! Eu preciso comer! Preciso comer! Eu estou com muita fome! Cara! Ó! Estão me atirando de lá de cima, gente! Nossa! Eu achei que uma dentada só de um T-Rex acabava, né? Mamãe! Ó! Vamos atirar nesse soldado aqui! Mamãe! Oi, meu amor! Eu sou um monstro! Eu virei um dinossauro! Isso aqui é muito legal! É muito legal! Vamos! Morre, soldado! Morra! Morra! Ai, meu pai amado! Eu não acredito! Ele está atirando em mim! É uma batalha de titãs! Dinossauro versus soldado! Mano, matei ele! Eu quase perdi toda a minha vida logo no início do jogo, gente! Eu não sei o que os T-Rex... A gente morreu! Eu não sei o que os dinossauros fazem para conseguirem sobreviver! Eu não sei se eles mesmos fogem dos humanos ou se eles atacam, mas pelo menos nós matamos uma pessoa e ferimos várias! Você viu que a gente morreu por sua... Ai, que vergonha, gente! A gente morreu na minha primeira vez de dinossauro, mas foi muito divertido! Mãe! Conta para a mamãe! Eu não! A gente vai jogar de novo com o dinossauro? Sim! Será que agora a gente vai se tornar um soldado? É! Ó, nós temos agora que escolher um novo mapa! Vamos escolher o templo, porque nós ainda não fomos até lá, mas eu acho que a Facility vai ganhar! Vamos então aguardar para descobrir! Úrsula, vai começar uma nova partida! O que será que nós somos? Ah, sobreviventes! Não, eu quero ser soldada! Eu quero matar o dinossauro! Eu não acredito nisso! Olha ali! O dinossauro! 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 Foge, Ursula! Foge! A sua vida depende de nós! Vamos, vamos! Precisamos ficar perto de algum soldadinho, tu não acha? Será que assim a gente consegue sobreviver mais? Mas eu estou seguindo esse tiozinho, eu só não sei se essa armadura significa que ele está armado! O dinossauro já começou a levar danos, Ursula! Olha! Tem uma cova aqui! Na verdade é um buraco com uma ponte! Gente, e se o dinossauro caísse lá embaixo e a gente crivasse ele de balas? Será que ia dar certo? Oi! Eu estou seguindo o soldadinho! Está tudo enevoado! Olha só! Ele está escondido por aqui! E eu acho que foi ele que me matou da outra vez, gente! Vocês viram o nome de quem me assassinou? Digam para mim nos comentários! Eu acho que foi ele! Eu juro que se eu tivesse uma arma eu me vingava! Mas não, é tudo uma brincadeira, é tudo um jogo, né? Tá! Oi! Tu dê um oi para o dinossauro, Ursula? Oi, dinossauro! Coisa mais linda! Tá, meu amor! Onde é que está o T-Rex? Gente, o T-Rex é grande de se ver! Onde que ele está? Eu não gosto de ficar só escondida, não! Olha! Está vendo lá o rabo dele? Eu vi, Ursula! Olha ali! Olha ali! Eu vi o rabo dele! Olha ali! Meu pai amado! Meu pai amado! Ele ainda não saiu da Facility, que é uma espécie, sei lá, de fábrica ou alguma coisa do tipo! E tu tá vendo que eles não estão tirando tanto assim a vida dele! Eu tô achando que a gente vai ter que aprender a jogar muito mais pra poder trazer mais minigames como esse com os nossos amigos, tu não acha? E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês querem mais caçada de dinossauros por aqui e com convidados especiais? Então digam pra gente aí nos comentários e não esqueçam de deixar uma explosão de likes nesse vídeo para trazermos mais vídeos como esse para vocês e para também nós continuarmos jogando e aprendermos a jogar! Eu vim pra cá porque eu estava vendo que o dinossauro estava vindo nessa direção, gente! E eu fiquei com medo! E nunca 174 segundos demoraram tanto na minha vida! O quê? Ai, eu achei que ele tinha caído aqui! Mas não, cara, esse mapa é muito massa também! Olha lá! Tá lá ele, gente! Eu estava vendo uma saravada de tiros! O dinossauro foi morto! Os amiguinhos conseguiram! Nós novamente nos salvamos! Que legal! Acabou! Mas bom, gente, se vocês tiverem gostado desse vídeo, já não esqueçam de deixarem o seu like, o seu favorito e de compartilharem! E a Úrsula com certeza quer jogar mais! E vocês, tudo depende da ajuda de vocês! Vamos dar tchau para o pessoal? Não! Ah, a Úrsula quer jogar mais, gente! Que fofinha! Então eu vou ficar aqui jogando offline com ela! Um grande beijo para vocês! Like, favorito sempre! E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau! Tchau!